Com o Mantuan, Thiago, Delamore e Cardo, o Warian, Dauan, Rodrigo, o Alder, Cardinhos e o Guilherme, o Lauder, Cardinhos e Guilherme, a equipe do Botafogo, do Vitor Hugo, as mesmas formações do primeiro tempo do jogo. Tá aí na sua tela, pintando pra você na parte inferior da sua tela. Tenta subir o Botafogo com o Jordan. Marcação no Corinthians, Rodrigo, acelera no contra-golpe, Guilherme parte na esquerda no comando de ataque, Cardinhos. Tocou um bolão pro Guilherme, cabe o cruzamento, buscando o Cardinhos, mete a cabeça na bola, já tava parado o lance. Com o impedimento marcado, a Fabrine já marcava o impedimento, mas foi lá o goleiro Vitor Hugo. Zagueiros do Corinthians continuam na área do fogão, Lauder, sai o levantamento no primeiro pau, mete a cabeça na bola, tira o bochecha. Segunda bola do Corinthians com o Guilherme, Lauder, bate a marcação com facilidade do Lindeberg, ali por dentro. A bola tocada pra trás, Lauder para o primeiro! Gol do Corinthians! Lauder! Chegou na bola tocada pra trás, num 2. Olha aí, pedra de bola. A bola desviada pelo Lindeberg acabou ficando de graça, como se fosse um passe pro Lauder. Põe a bola nas rendas, abre o marcador para o Corinthians aqui na arena, para o Eri. Lauder, 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo. O Corinthians se soltou mais, foi pra cima e chega às redes do fogão, Felipe Camargo. E a frieza do Lauder, na frente do goleiro, um tapa no canto direito, baixo é o primeiro gol de Lauder, camisa 7 do Corinthians, no Campeonato Brasileiro Sub-20. Criou mais, né? Se expôs um pouquinho mais, é verdade, mas agrediu um pouco mais o Botafogo. A gente aponta para o centro do campo, termina o jogo, 1 para o Corinthians, gol do Lauder, 0 para o Botafogo. O Corinthians e Fluminense estreiam com vitórias neste grupo, na segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Dando um palco para o Botafogo, com um gol que acabou superando, inclusive, as ausências dessa equipe do Corinthians, não é, Felipe Camargo? Exato, deixa eu falar com o Lauder aqui, que marcou o gol da vitória do Corinthians, um time que superou aí os desfaltos dos jogadores que estão com a seleção, conseguiu aí, ele estava invicto na competição, né? Primeiramente, tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar vestindo essa camisa tão imensa. E o Corinthians é isso, independente dos garotos que fazem muita falta na seleção, independente disso, o grupo é muito forte e, como eu falei, o Corinthians é grande e deixou chegar, agora fodeu. Aí, obrigado, Lauder. Falando, empolgado aí com a vitória, diante da saída também, uma vitória que representa o quê para o Corinthians? Abriu uma fase batendo num time que vinha com uma invencibilidade dentro da competição. Boa noite, eu acho que foi isso que você falou, cara, graças a Deus que a gente saiu com essa vitória, uma vitória importante, a gente sabia que o jogo ia ser truncado, que a gente jogou com eles lá no Rio. Foi um jogo também da mesma forma, infelizmente eles saíram com a vitória e a gente veio fazendo o nosso futebol aqui. Foi truncado, mas a gente saiu com a vitória, muito importante isso. Esses momentos finais ali, confusão ali, os cinco minutos de acréscimo, como é que foi ali? É, foi aquilo que a gente já esperava, lá no Rio também foi um pouco assim, é aquele jeito carioca também, meio malandragem, mas que importante é a vitória. Obrigado, tá aí então o capitão do time do Corinthians, ele lá. Na segunda fase de grupos. E o Botafogo tem ainda, que consiga resultados positivos contra o Grêmio e contra o próprio Fluminense, num clássico regional. O Corinthians dá um passo fundamental, essencial eu diria, para o sonho de chegar à fase semifinal do torneio. A gente está vendo de novo o lance do gol, em que tem a participação sim do Rodrigo, mas essa bola acaba pegando no Lindenberg, no defensor do camisa 6 do Botafogo, ele sobra na medida para o lado.